Sou o QMC, peço a sua atenção, sou funkeiro, sou na norte, peço paz e união Sou o QMC, com humildade eu vou falar, que através do funk vamos conscientizar Ai DJ pode soltar Cada dia que passa a violência tá aumentando, a fome e o desemprego continua assombrando Criança no crime, não pensão em estudar, sua mente está vazia, ela só pensa em roubar Pai de família acorda cedo, pra ir trabalhar, e dá um duro danado pra família sustentar Outro pai de família já não tem a mesma sorte, procura emprego e não acha ele tem, é que ser forte Os governantes só prometem, nada querem fazer, enquanto isso na favela o povo luta pra vencer Cada dia que passa a violência tá aumentando, a fome e o desemprego continua assombrando Criança no crime, não pensão em estudar, sua mente está vazia, ela só pensa em roubar Nós somos criticados, porque somos da favela, só falamos a verdade, o que acontece dentro delas Criança com fome, não pode se alimentar, famílias humildes que não tem onde morar Gente dormindo na rua, dá vontade de chorar, essa é a pura verdade que ocorre em BH Cada dia que passa a violência tá aumentando, a fome e o desemprego continua assombrando Criança no crime, não pensão em estudar, sua mente está vazia, ela só pensa em roubar A fome e o desemprego faz um homem chorar, ele se sente humilhado por não ter onde morar Eu agradeço a Jesus Cristo pela saúde que me dá, mostrando para os outros que não vamos se humilhar Cada dia que passa a violência tá aumentando, a fome e o desemprego continua assombrando Criança no crime, não pensão em estudar, sua mente está vazia, ela só pensa em roubar Criança no crime, não pensou em estudar, sua mente está vazia, ela só pensa em roubar